A primeira a se apresentar é Janna Beresco, o mar grande da Alemanha, portanto, competindo em casa. São oito finalistas. A primeira a se apresentar é Janna Beresco. A primeira a se apresentar é Janna Beresco. A primeira a se apresentar é Janna Beresco, o mar grande da Alemanha, portanto, competindo em casa, no arco. Ela participou e ficou na quarta colocação. Foi bem no arco, chegando bem pertinho do pódio, Renata. Nas massas, aí utilizando a música cantada.